Meus amigos, nós precisamos conversar sobre a vinda de Omni-Man no Mortal Kombat 1, pois já entramos aí no mês de outubro, tivemos algumas postagens bem curiosas do nosso querido Ed Boon que a gente precisa discutir aqui, e eu preciso relembrar de uma entrevista que ele deu junto com o Robert Kikman, acho que foi no mês de julho, mais ou menos pro final ali e tal, lá na Skybound, onde eles falam do personagem e deu também um indicativo de quando ele vai chegar nesse novo jogo e não tá muito longe, galera. Saudações Elise, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? E novamente, aproveitando pra poder dar um recadinho rápido aqui, pessoal, está chegando a Brasil Game Show 2023, falta uma semana pra esse evento acontecer, e nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias como parceiros do evento, poder fazer a cobertura lá dos joguinhos, conferir lá também os convidados internacionais que vão estar por aqui, e principalmente ver cada um de vocês lá pra gente poder trocar uma ideia, dar um abraço, vai ser bem legal, aproveite, poder comprar o seu ingresso aí com o link do Meia Lua, enquanto ele está com desconto nesse lote, tá aqui embaixo no comentário fixado, e a gente se vê por lá, beleza, minha gente? Então, vamos lá, pessoal, seguinte, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder conferir inicialmente alguns tweets curiosos do nosso querido Bumbum, que levantaram especulações aí na comunidade Mortal Kombat, com relação a, principalmente, um trailer do Omni-Man aparecendo ainda neste mês, tá? Primeiro de tudo, nós tivemos aqui, esse tweet do Ed Boon, comentando acerca das correções que eles estão fazendo aí, inclusive aquela do Player 1, nós até fizemos vídeo acerca disso aqui, mostrando o quão grave esse negócio, sobre o Player 1 ter vantagem, né, e alguns combos dos personagens acertarem nessa posição do controle, enquanto no Player 2 não acerta e tal, e o Ed Boon foi e comentou o seguinte aqui acerca disso, tá? Encontramos alguns problemas inesperados ao tentar implementar o patch do Player 1 Advantage, sobre a vantagem do Player 1, né, eles iam fazer isso na última sexta-feira, aí parece que eles encontraram alguns problemas com a implementação desse patch, que poderiam prejudicar o desempenho do jogo no fim de semana, e aí é sobre isso que ele tá falando aqui, ó, como não queríamos arriscar a estabilidade do jogo durante o fim de semana, que é quando a galera tem mais tempo de jogar e tal, acredito eu, né, que foi esse o pensamento deles, deixaremos para o início da próxima semana, Obrigado por sua paciência, e aí ele fez uma brincadeira, por assim dizer, com o seguinte, ó, o próximo patch trará algumas correções rápidas, alguma coisa assim, tá, pelo que eu entendi, e essa frase aqui, junta essas palavras, é justamente poder fazer uma referência a New York Comic Con, que vai acontecer já no próximo dia 12, né, a gente pode ver aqui, ó, NYCC, que é New York Comic Con, e aí ele finaliza aqui dizendo, ó, manteremos vocês informados, cara, isso já foi o suficiente pra galera ficar imaginando, tipo, poxa, será que nós vamos ter aí, na New York Comic Con, algum trailer, alguma novidade de Mortal Kombat 1, obviamente, do nosso querido Omni-Man, que é o primeiro personagem dele, e sei que eles já confirmaram pra gente que vai chegar, então, essa é a grande questão, e o nosso querido Ed Boom, já lascou o balde de água fria na galera, dizendo o seguinte, ó, até troquei aqui o tweet dele, ó, Omni-Man Gameplay Trailer não estará na New York Comic Con, ó, ou seja, nós não teremos nenhum tipo de trailer do personagem aparecendo por lá, tem algumas pessoas achando que o Ed Boom pode estar trolando justamente por conta dessa brincadeira que ele fez aqui, cara, mas talvez eles possam trazer algum tipo de atualização, né, com correções aí importantes pro jogo, ou de repente trazer um trailer mostrando skins novas, ou coisas relacionadas ao Halloween, que a gente tá ciente que vai ter e tal, pode ser por isso que ele tá colocando esse negócio do New York Comic Con, mas ele afirma aqui pra gente com todas as letras que o Omni-Man não estará lá, vamos esperar pra ver, mas o Ed Boom já afirmou aqui pra nós que não teremos. Agora, com relação a chegada desse personagem aqui, pessoal, eu não sei se vocês se lembram, mas lá na época da San Diego Comic Con, eles fizeram ali também naquele período uma entrevista com o pessoal do Skybound, inclusive nós temos um vídeo acerca disso, que eu vou deixar passando o cardzinho aqui em cima pra vocês conferirem, onde nós abordamos especificamente essa conversa, né, do Ed Boom e do Robert Kirkman, que é o cara que criou aí, né, o Invincible e o personagem Omni-Man e tudo mais, e eles conversam justamente sobre colocar o boneco ali no Mortal Kombat. O Robert Kirkman fala também da sua inspiração no Mortal Kombat, fazendo referência ali ao primeiro episódio ali, mais pro final, onde o cara dizima a galera ali, eu não vou entrar muito em detalhes aqui pra quem não tiver assistido ainda, mas vejam que vale muito a pena, eu tô muito ansioso, inclusive, pela segunda temporada que tá chegando logo mais nesse ano. Em um dado momento ali, o Ed Boom confirma também que o J.K. Simmons, que tá dublando o Omni-Man na série Invincible, né, que tá passando lá no Prime, irá dublar o personagem também do Mortal Kombat 1, e ele traz uma informação muito importante, dizendo que o Omni-Man é o primeiro personagem que vai chegar, dentre esses do Kombat Pack 1 e tal, e que ele estaria disponível algumas semanas depois do lançamento do jogo. E se a gente for dar uma olhada nas datas, né, meus amigos, nós estamos aí o que? Entrando na terceira semana já, após o lançamento do game e tudo, ele não especifica que vai ser em outubro a chegada do Omni-Man, mas eu acredito fortemente, depois dessa declaração dele lá na entrevista com o pessoal do Skybound, que nós devemos ter sim um trailer do Omni-Man chegando ainda nesse mês de outubro, pra depois eles disponibilizarem o personagem no jogo pra todo mundo jogar e tal, ali no início de novembro, pelo menos é o que eu imagino, tá? Eles podem acabar surpreendendo a gente aí com um trailer logo depois da New York Comic Con e de anunciarem uma data pra chegar do Omni-Man? Pode! E eu acho, na minha humilde opinião, cara, que pelo menos um trailer demonstrando o personagem não passa do mês de outubro, tá? Com ele chegando aí já no início de novembro, como eu comentei aqui agora há pouco. Eu só sei que eu tô muito animado, cara, pra poder ver o gameplay do Omni-Man ali, como é que ele vai funcionar e tudo. Pena que o Capitão Pátria tá muito longe, porque ao que tudo indica, o Homelander, né, que é o cara do The Boys e tal, ele deve ser um dos últimos, se não o último personagem desse Combat Pack, pra gente poder realmente fazer um comparativo ali desses dois e tal. Mas enquanto ele não chega, estamos aí no hype pra poder conferir o que é que a Netherrealm aprontou com o gameplay do nosso querido Omni-Man. Então, agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí, queridos inscritos que estão assistindo agora. Como é que tá a ansiedade de vocês pra poder ver a participação do Omni-Man no moveset e tudo mais? E quando é que vocês acham que vai vir um trailer? E também, quando a Netherrealm irá lançar esse personagem pra geral? Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E, novamente, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos! Tchau, tchau!